Rapaziada, vocês estão ligados, né, que o CSGO foi lançado de forma oficial em 2012. Porém, antes de ser lançado oficialmente, tem a versão Alpha, tem a versão Beta, não sei se a Beta é antes da Alpha, se a Alpha é antes da Beta, mas enfim, tem aquelas versões que não são oficiais, as duas foram até disponibilizadas ao público. Mas, com tudo toda a ver, entretanto, quando o CS chegou de forma oficial, ele já estava muito diferente da versão Alpha. Se comparar com o CS que temos hoje, então, dá nem... Mano, nem parece o mesmo jogo. Essa é a real. O que muitos não sabem é que algumas armas que temos hoje no CSGO, na real, armas que sempre estiveram no jogo, na versão Alpha, eram totalmente diferentes. Quer ver, ó, um exemplo. Galil com Scope. Esquisito, né? O que muitos também não sabem é que algumas armas que eram para estar no game, a Valve, assim, de última hora, decidiu não lançar, decidiu não colocar. Um exemplo, MP5. Ah, cachorro, mas a MP5 tá no jogo. Cara, realmente, a MP5 tá hoje no CSGO, porém, ela só chegou em 2018. Seis anos depois do jogo ser lançado. Eu tenho um outro exemplo aqui. Scar. Sabe a Scar? Skylight, you're last... Ah, mas a Scar tá no game, até que o CT... Não, mas eu não tô falando dessa Scar. Eu estou falando... Daquela Scar é exatamente igual que tem no Fortnite. Na real, tinha, né? Eu fui falar com o Felipeira, que joga o Fortnite. Eu não jogo. Eu joguei Fortnite em 2018. E na época, a Scar era a melhor arma. Então, a mesma Scar já esteve no CSGO e há indícios que ela pode voltar. Assim como aconteceu com a MP5. A MP5 tava no Alpha, não entrou no jogo. Só foi entrar depois de seis anos que o jogo foi lançado. E eu acho que a Scar pode vir aí. Afinal, ela entrou no CSGO. De última hora, saiu. Mas eu tenho um vídeo aqui pra vocês que mostra exatamente como está essa arma hoje no CSGO na versão 2022. Estamos em 2022, ano de Copa. Então, na hora de depositar, utilize o cupom EXA. Se você acredita que o EXA vem esse ano. Utilizando o cupom EXA, você ganha 40% de bônus. E pode participar do sorteio que eu farei esse mês. Não revelado ainda, porém vai um spoiler. Mais de 15 facas no CSGO. Então, utiliza o cupom EXA. O link do site e do formulário, pra quem já for utilizando o cupom, tá na descrição. Insane.gg, o melhor site pra você multiplicar as suas skins. Para o primeiro depósito, utilize o cupom CACHORROM337 e ganhe 100% de bônus. Para mais depósitos, cupom DOG30, 30% de bônus. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avaliado. 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 Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CACHORROM337. Guys, eu vou começar aqui assistindo com vocês. Todas as armas do CSGO, versão Alpha 2011, de 11 anos atrás. Que bizarro, mano. Que luta antiga, cara. Ó, então aqui a Glock. Galera, toda preta, né, cara? Esquisita. Mano, nada a ver com a Kogsuki de hoje. Ó, P2000. Não mudou tanto. A P150 também tá até que semelhante. Desert Eagle. Dual Beretas. Nossa, olha como o jogo mudou, cara. Não parece o CSGO que temos hoje, cara. Não parece. 5-7. Tech-9. Essa é a nova. Main Safe. Cano curto. Mag7. XM14. Que loucura, mano. Mac10. MP9. MP7. MP, MP. Mudou a animação pra recarregar, eu acho. PP Beeson. Olha a P90. Meu Deus do céu. Guys, a P90 na versão Alpha do CSGO tinha um scope. Qual o sentido de um scope numa P150, cara? Não tem. Olha isso, mano. Cara, não tem o menor sentido, mano. Não tem o menor sentido, velho. Não tem o menor sentido. Ela mudou, né? Toda a textura, todo o design da arma mudou. Em comparação com a P90 que temos hoje. Vamos pra melhor, na minha visão. Olha a Galil. Mano, qual o sentido disso, cara? Galil com scope, mano. Esse scope aqui, eu acredito que ele, na época, fosse 100% ilustrativo. Não tinha como dar zoom igual ao AUG, SG, AUB, enfim. De qualquer maneira, bizarro, mano. Pra mim, não faz sentido ainda. Famas. Normal, nada mudou. Olha essa cara, velho. Olha essa cara, maluco. Tio. Em comparação com a K47 que temos hoje, mudou tudo. A textura da madeira. Essa K era preta. A K hoje, ela é laminada, mano. Nossa, que mudança, velho. Inclusive, a Valve poderia lançar uma skin pra K47 nesse naip, tá ligado? Meio que uma skin retro, uma skin pra homenagear a primeira K47 do CSGO. Você pica. Principalmente agora que o CS vai completar 10 anos. Fica a dica aí, Valve. Ó, M4A4. E a SCAR. É isso, guys. A SCAR já esteve presente no CSGO, cara. Isso em 2011. Só que vocês lembram daquela história? Que a Valve adora dar spoilers de futuras atualizações? Então, ela deu um spoiler que eu, pelo menos, acho esquisitíssimo. E que indica fortemente que a SCAR pode voltar ao CSGO. Vou mostrar já pra vocês. Mas, ó. Ela era exatamente assim no CSGO. Isso em 2011. Eu vou mostrar como ela seria exatamente hoje em 2022. No final do vídeo. Olha que legal. Aí, a famosa SG, padrão. A Krieg, Aug. Desculpe, da Aug meio bugada ali. Parecia que tava fechado. Esquisito. A Scout mudou muito, mano. Nossa, a Scout aqui tá com uma arma bugada. Juro, parecia uma arma com problema, mano. O cara se tremendo todo. Vou recarregar, velho. Sai fora. A Alp preta. Hoje tá verde também, toda bugada. G3, SG1. Teco, teco. De TR. E aqui, a SCAR. Teco, teco de CT. E ela já havia entrado no jogo junto com a outra SCAR. Ou seja, não é que a Valve tirou a primeira SCAR e voltou com essa. Não. As duas são armas diferentes que chegaram juntas ao CSGO. Isso vai ser importante pra minha tese. Aí, ó. Aí, a arma do Rambo. M249. Sai fora, pai. Passou um fantasma ali que eu vi, meu mano. Que merda é aquela? Sai fora. Ó, neguevzona. E essas são as armas do CSGO e suas respectivas animações de Reload. Vamos lá. Caixão. Por que você acha que a Valve vai adicionar a SCAR? É, mas o Tickbait, você não tem motivo nenhum. Você vai inventar alguma coisa. Calma. Calma, rapaziada. Calma, 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 calma. Rapaziada. Em 2019, depois de dois anos sem operação, a Valve foi e lançou uma operação. No caso, a Operação Teia Fragmentada. Essa operação, pô, fez muito sucesso. Trouxe várias skins que... Você já conhece, né? Eu falei recentemente sobre essa operação no canal. Trouxe as Facas Nômade, Skeleton. Trouxe Gangner. Trouxe a 47 Width Lotus. Enfim. Essa operação também trouxe agentes, uma série de adesivos, né? E uma arte. Operação Teia Fragmentada. Um dos adesivos, né? Uma das artes oficiais dessa operação. É um agente CT ali, meio que preso ou caindo numa teia de aranha. Teia Fragmentada, teia de aranha, né? Fez sentido. E, caras, tem um ligue nesse adesivo. Vocês conseguem notar algo estranho? Na época, todo mundo notou e muitos se falou nisso. Tínhamos ali, na imagem, uma SCAR. Cara, aí eu pergunto pra vocês. Por qual motivo a Valve colocaria em um adesivo, em uma arte oficial de uma operação, a figura de uma arma que não existe no CSGO? Uma arma que na época era muito popular no Fortnite. Pra mim é spoiler. Quando você pega tudo que a Valve já fez, tudo que a Valve deu de spoiler, em post no Twitter, em artes divulgadas no site, nas operações. Por exemplo, nessa mesma operação, a Operação Teia Fragmentada. Por exemplo, agora não me lembro se foi na Operação Broken Think ou se foi na Operação... Não, foi na Operação Broken Think, que foi lançada um ano depois, em dezembro de 2020. Em uma arte, vazou ali, no bolso de um TR, uma skin de Glock. Mas era uma skin de Glock que não existia no CSGO. Uma skin que já existia pra outra arma, no caso, pra Alp, mas pra Glock, não. Na época, muitos falaram sobre... E só uma operação depois que essa Glock foi lançada. Na Operação Reptide, em setembro do ano passado. Inclusive, nessa Operação Broken Think, também tinha vazado a M4-1S, aquecimento de aço, que até agora não chegou no CSGO, muito provavelmente chegará. Quando, aí eu não sei. Então assim, a Valve faz de propósito. Ela vaza essas pequenas informações propostamente pra lançar depois no CSGO. Algumas coisas, pô, já demoraram três anos, cinco anos pra serem lançadas, depois que a Valve deu ali um spoilerzinho. Então a Scar já esteve no CSGO e tem grande chance dela voltar de forma oficial. Mas, Dog, como ela seria hoje no CSGO em 2022? E eu tenho a resposta. E eu tenho essa resposta graças ao canal Random Guy, que através de um mod, conseguiu fazer aqui uma simulação. Então, aqui a Scar. Caramba, louca, mano. Eu aprovo demais, assim. As pessoas falam, ah, não, não precisa botar isso. Se o CSGO tá bom do jeito que tá. Cara, assim. Primeiro que você não seria obrigado a utilizar. Você tem aí M4, você tem AK, você tem M4, um S pra usar. Usa quem quer. A Valve equilibrando direitinho. Mano, safe demais. Perfeito, tá ligado? Lembrando que quando uma nova arma chega ao CSGO, ela primeiro fica disponível apenas ali no mata-mata, no casual, pra depois de testada, de equilibrada, ser colocada de forma oficial no competitivo, tá ligado? Mas tá aí, ó. Ah, mano, eu acho que precisamos de umas novas armas no CSGO pra dar uma revivida no jogo, mano. Nossa, mano. Forte. É bem forte, mano. Bem, 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 bem forte. Eu gostei. Ah, muito top, mano. É aquilo. Acho que o jogo precisa disso. Quem dera a Valve atualizar se o CSGO na mesma frequência que a Epic atualiza o Fortnite, que a Riot atualiza o Valorant, seria muito top, seria muito legal. Mas, enfim, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham entendido aí a teoria e bem a opinião de vocês. Assim, por qual outro motivo a Valve teria colocado uma SCAR no adesivinho ali, né? Pra mim, não faz sentido nenhum. Enfim, mas é isso, ó. Lembrando que aqui no canal 4x1337, todos os dias, dois vídeos novos. Se você curte um conteúdo de qualidade relacionado a CSGO, esse é o canal perfeito pra você. Então se inscreva aí, ativa o sininho e passe aqui todos os dias às 14h e 19h. Para não perder nenhum vídeo. É isso aí, mano. Eu e o Guilherme Couto aqui. Até o próximo vídeo no canal 4x1337. E aí